e fala pessoal estou aqui no site oficial do boot milion cassima quero estar falando aqui para vocês sobre esse robô aqui que está sendo bastante procurado quero estar passando as informações dele aqui para que vocês não sejam enganados para que vocês não caiam em golpe por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui muitas pessoas vem procurando estão navegando aqui no site oficial lembrando que eu vou estar deixando esse site aqui no primeiro comentário desse vídeo para que vocês possam estar navegando então pelo site oficial que vocês têm todas essas informações que vocês façam acesso seguro o boot milion é uma tecnologia desenvolvida pelo igor o igor ele fez umas viagens é para o exterior onde ele conseguiu desenvolver esse boot que tem assertividade de até 90 por cento a seis meses e manda sinais diários para os membros dos grupos do grupo dele seleto que é o grupo copier academia então esse grupo tem mais de três mil alunos já esse robô é um robô que funciona 24 horas por dia você vai estar recebendo sinais para que vocês possa estar trabalhando nesse mercado de uma forma correta de uma forma correta de uma forma que é onde ele fala não é sorte sim um método então para que vocês tenham todo esse método e aplicam ele de maneira certa esse boot aqui ele vai te ajudar muito então nesse mundo do cassino é o que ele queria estar passando aqui para vocês essas informações é você mesmo sendo iniciante nesse mercado esse robô é para você ele funciona assim os alunos estão tendo muitos resultados como vocês podem estar vendo aqui pelo site oficial vocês vão estar vendo os depoimentos dos alunos vou estar rodando aqui para vocês está vendo para vocês está vendo que funciona ele é o robô com maior índice de assertividade do mercado é um robô muito bom é aqui vocês vão estar vendo as muitas vantagens o mercado que funciona 24 horas por dias é entre outras vantagens aqui vocês vão estar podendo ver vocês vão estar é conhecendo as etapas do copier academia então como vocês podem estar vendo aqui copier academia é um grupo seleto de membros que representa a nata dos apostadores de cassino liberado pelo igor então o copier número um que desenvolveu um método uma tecnologia que aumenta os resultados dos seus membros está valendo muito a pena o recado que eu queria estar deixando aqui para vocês estar tomando cuidado por onde vocês vão estar procurando ele vejo muitas pessoas acabam indo procurar pelo mercado livre acabam indo por outros lugares que não é permitido é somente permitido pelo site do igor que esse site que eu estou navegando aqui vou estar deixando ele aqui para que vocês possa estar navegando por esse site aqui caso vocês tem curiosidade de estar entrando para esse mercado não tome muito cuidado com os golpistas que estão utilizando é um falso método estão falsificando o boot milion cassino para estar empurrando para você você pelo mercado livre o lx entre outras plataformas que não tem autorização de revenda desse método aqui então era mais isso que eu queria estar passando aqui para vocês sobre o boot milion cassino